Hoje nós vamos enfrentar o maior desafio desse canal e eu ouso dizer o mais pedido por vocês. Vamos tentar fazer Nutella. Esse creminho aí italiano de Avelã e Chocolate poucas vezes esteve na minha casa. Por quê? Porque é uma fortuna. Um pote de 350 gramas, aquele médio, tá custando uns 30 reais. 30 reais? Sabe quanto, irmão? 30 reais. 30 reais, exatamente, eu disse. Então vamos tentar fazer uma versão caseira. Mas essa, queridos Telespex, não é a primeira vez que eu tento fazer Nutella. Eu já fiz muitas versões de Nutella. Já fiz uma que ficou boa, mas muito cara. Já fiz uma que era barata e a textura ficou totalmente errada. Já fiz uma que ficou com gosto de amendoim, porque eu troquei a Avelã por pasta de amendoim e aí não ficou Nutella, virou outra coisa. Já tentei até fazer Nutella saudável. O Pedro, inclusive, editou, coloca imagens, porque tem imagens disso. Hoje eu vou tentar fazer uma receita que eu mesminho inventei. Então assim, pode dar muito certo? Pode dar muito certo? Pode dar muito errado? Não, não pode dar muito errado, porque a Nutella é avelã com chocolate, ruim não vai ficar. Pra começar, a gente vai tostar nossas avelãs. Vamos colocar ela numa assadeira e levar no forno a 200 graus por 5 minutos. Depois disso, eu vou colocar essas avelãs num pano e esfregar esse pano pra tirar a pele. Não precisa ser perfeccionista, porque vai ser difícil. E daí a gente vai pegar essa avelã já desfeladinha e colocar no processador. E deixar batendo por 10 minutos. Pode colocar uma colher de sopa de óleo pra poder ajudar. Eu vou usar óleo de milho, mas você pode usar o que você tiver em casa. Um processador batendo por 10 minutos não vai queimar o processador, não? Vai. Por isso que você vai parar de vez em quando. A não ser que você tenha uma fábrica em casa, o seu processador vai ficar com cheiro de queimado em 10 minutos. Então você desliga um pouquinho, liga de novo, você vai perceber que ele vai começar a virar uma farofinha. E aí depois vai começar a soltar o óleo do próprio avelã. Porque vamos lembrar, é uma oleaginosa. Tem óleo. E aí com esse óleo, ele vai formando uma pastinha gostosa ali, maravilhosa. Que vai ser a base da nossa Nutella. Na nossa pasta de avelã, a gente vai colocar 90 gramas de chocolate derretido. Ou uma barra de chocolate. Você pode picar ela, daí levar ela pra um micro-ondas pra ela derreter. Mas atenção, Penater. Você vai colocar de 30 em 30 segundos. Por que isso? Pra o seu chocolate não queimar. Daí a cada 30 segundos, você tira, mexe um pouquinho esse chocolate e volta. Se precisar, mais 30 segundos. Mexe novamente e aí seu chocolate vai estar derretido. Pronto pra entrar na nossa pasta de avelã. Agora vou seguir o que todas as receitas que eu ouvi da internet fizeram. Vou ligar o meu processador. Enquanto ele está batendo o creme, eu vou colocar o chocolate e rezar pra eles se misturarem de uma forma bastante bonita, como acontece nos vidas de internet. Vamos ver. Um investimento pra quem é pão duro. Um pão duro. É o nome dessa espátula aqui que raspa, meu filho, até o fim. Que é pra você não perder nadinha. Porque chocolate tá caro. Eu não quero perder chocolate. Você tem que botar tudo, tudo, tudo mesmo. Olha só, agora tá bem misturado. Já tá muito bonito. Mas aí você tá falando, mas essa textura não tá igual a de Nutella. Mas é muito cara essa receita. Calma, eu falei que tinha terminado a receita, menino. Muitas pessoas na internet acabaram a receita aqui. Porém, chocolate com avelã é uma receita muito cara pra esse canal. Então a gente vai fazer um creminho base pra poder colocar aqui. Ele é neutro e ele vai dar volume e textura pra o nosso creme. E daí a gente vai chegar na nossa Nutella. Isso é o que nós esperamos. Fica até o final pra descobrir se conseguimos. Mas se a pessoa quiser parar aí, pode, né? Claro que pode. Aí eu recomendo levar pra geladeira um pouquinho. Pra poder ganhar uma textura um pouco mais grossinha. Não vai ficar igual a de Nutella. Mas vai ficar bem parecida. E você já pode aproveitar. Numa pegada CSI, nós descobrimos que a Nutella... Não é um creme de chocolate com avelã. Na verdade, é um creme de óleo, açúcar e leite com um pouquinho de chocolate e avelã. Então vamos seguir o exemplo da Nutella. E vamos fazer um creme aqui pra poder dar volume pra nossa Nutella caseira. Pra fazer esse creme, a gente vai colocar uma xícara de leite na panela. E deixar ela fervendo. Enquanto a gente vai pra nossa próxima etapa. A Nutella tem uns espessantes X lá que a fábrica usa. Mas como a gente não tem acesso a isso, a gente vai usar o quê? Nosso espessante natural que a gente compra no mercado. Gema de ovo. Três gemas de ovo. Daí eu vou colocar nela duas colheres de sopa de açúcar. Mas não precisa se preocupar com quantidades. É só você olhar na descrição. E aí eu vou peneirar pra caso tenha aquelas pedrinhas de açúcar que a gente não quer. Com o garfinho, você vai mexer aqui a gema com o açúcar. Até a sua gema ficar mais branquinha. Que a gente quer proteger essa gema. Pra quem não sabe, o açúcar vai proteger a gema de coagular. Quando eu vou levar ela pro fogo. Ok, branquinho eu dei uma exagerada, né? Mas fica esse amarelo aqui um pouco mais claro. Aí agora eu vou colocar outro produto pra poder espessar o nosso creme. Deixar com aquela textura de Nutella. O amido de milho. Esse negócio é meio milagroso. Eu vou colocar duas colheres de sopa nessa mistura. E aí mistura de novo. Agora que meu leite já ferveu. E a minha mistura aqui de gema, açúcar e amido tá pronta. Eu vou colocar essa mistura aqui dentro. Não, caro seguidor. Porque se você fizer isso, vai virar ovo mexido. Então eu tenho que temperar a gema. Aí temperar, não vem de tempero, tá? Vem de temperatura. Eu vou colocar um pouco desse leite dentro dessa mistura de gema. E aí eu vou elevar essa mistura aos porcinhos. De forma que ele não toma um susto e vira ovo mexido. Agora a gente pode voltar essa mistura pra panela. E misturar isso aqui em fogo baixo até ferver. Depois que ferver, a gente vai continuar misturando por três minutos. Não pare de misturar. Porque senão vira o que, amor? Ovo mexido. Eu já falei várias vezes. Depois de três minutos com o leite fervendo, ele vai ficar nessa textura aqui. Que é a textura que a gente quer. E daí a gente já pode levar isso aqui para o processador. Se acontecer da sua mistura ficar com uns pedacinhos de ovo inadequado, tudo bem. É só você peneirar. Agora esse creme espesso de leite e gemas vai se encontrar com quem? Com chocolate com avelã. E aí nossa Nutella estará pronta. Eu achei mágico. Achei, achei. Não sei se vai funcionar ainda. Será que a gente descobriu o segredo da Nutella? Será? A gente vai falar ali a Ferrero Rocher. Ferrero Rocher? Ferrero? Qual é o nome da marca da Nutella? Momento de tensão aqui agora. Será que deu certo? Eu ainda não sei. A gente vai descobrir junto. Deu certo, amor? Eu acho que deu. Gente, por que choras Nutella? Por que choras Nutella? Por que choras Nutella, cara? Nutella chora nada que Nutella tá rica, né? Mas a gente também tá feliz. Isso aqui custou ali na base de 12 reais. A Nutella tá custando na base de 30. Quer dizer, qual é? Um terço. Um terço. Você consegue fazer três vezes isso aqui. Mas a aparência não é tudo, né? Precisamos de um teste de sabor. Aqui é um teste de qualidade. Vamos ver se tá bom? Ai, meu Deus. Será que tá bom? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que tá bom? Ou que tá ruim? Fala logo. É lógico que tá bom, amor. Mentira. Não sei o que fez, amor. Como é que vai dar errado? Deu Nutella mesmo, amor? Deu Nutella. Deu Nutella. Prova aqui. Quem chegou até aqui, fala. Deu Nutella. Caramba. Ó. A textura tá muito boa. O sabor tá... Meu Deus. Conseguiu. Conseguiu. Essa Nutella super cremosa, caseira e mais importante do que tudo, barata, serve pra passar no pão, na tostada, no pão de queijo, mas queremos ir além. Nós queremos fazer um bombom com essa Nutella. E aí você vai escolher qual bombom a gente vai fazer. A gente tá em dúvida entre o Ferreiro Rocher e o Amandita, que são dois bombons muito caros e muito bons e por isso perfeitos pra gente reproduzir no nosso canal. Porque aqui nesse canal você já conhece produtos caros e maravilhosos, ganham versões muito baratas e tão maravilhosas quanto.